O que é o amor? O que é o amor? O amor? Em crescer teu namorado, Morar dentro dos teus olhos, Perderes muitos pãos Do teu vestido Enfernal. Mas tu ficas à janela, Sem esse tempo no passo, E a tua presa gera O calor do meu abraço, Queria pegar-te na mão, Deixar-me Dovar às cegas, Perder-me Nas muitas pregas, Do teu vestido de verão. Mas tu nem olhas para mim, Não sabes que te desejo, Deixar-te Deixar-te um gosto ruim, Na doçura do meu pai. Queria ser teu namorado, Queria ser teu namorado, Mas tu ficas à janela, Do teu vestido de verão, Deixar-te um gosto de verão. Deixar-te um gosto de verão. Tem que querer pegar-te a mão, Deixar-te um gosto de verão, Em crescer dois teres. Obrigado.